Oh, animais Mas o vento, o que há por dentro Nesse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Nesse caderno sei que ainda estão Os versos seus, tão meus E peço nos versos meus, tão seus Que me esperem que os aceitem paz Eu digo que eu sou o antigo do que vai Adiante, sem mais, eu fico onde estou Prefiro continuar distante Nem mais que o tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos seus, tão meus Que peço nos versos meus, tão seus Que esperem que os aceitem paz Eu digo que eu sou o antigo do que vai Adiante, sem mais, eu fico onde estou Prefiro continuar de um instante Olá! Nos faz o vento, o que há por dentro Nesse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Nesse caderno, sei que ainda estão Os versos seus, tão meus Que peço nos versos meus, tão meus Que esperem que os aceitem paz Eu digo que eu sou o antigo do que vai Adiante, sem mais, eu fico onde estou Prefiro continuar Distante, em paz, eu digo que eu sou O antigo do que vai Adiante, sem mais, eu fico onde estou Prefiro continuar Distante, retom, 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 retom Adiante, sem mais, eu fico onde estou A galera do bem Brasil, pula como ninguém Conhece a ti mesmo, eu me conheço bem Sou em qualquer lugar bem, às vezes me esqueço é bem E não finge ao ignorar, eu sei que ela me domina no primeiro lar Eu quero sim, eu quero o que é bem Brasil, vai! Eu quero te louvar, sem medo e sem amor Eu quero te louvar O que? Porque ela derrama um banquete, um calacete Um anjo de vestido, um maledito do cacete Ela é tão, tão vistosa que talvez seja mentira Quem não era minha cara, você diz o cumprida Conhece a ti mesmo, sou em qualquer lugar bem Às vezes me esqueço é bem, só que não finge a me ignorar Eu sei que ela me domina no primeiro olhar Eu quero sim, eu quero o que é bem Brasil, eu quero te louvar Sem medo e sem amor Eu quero te louvar Mais uma vez, segura aí, vai! Eu quero sim, eu quero te louvar Cogida pra pô Cogida pra pô Cogida pra pô E eu quero te louvar Só no grupo e agora, vai! Aqui, nesse lutinho feijado, ela é incrível Com seu vestidinho preto, indetentível Eu detesto o jeito dela, mas pensando bem Essa galera muito louca, me pula como ninguém Sangra, viu, metade? Sangra, viu, metade? Então, eu te dou uma tempo, me engano, me engano! Rock'n'Roll aí, rapazes! É proibido! Diz o aviso, meu Luiz, é proibido fumar, pois o povo pode pegar, ei! Imagina de anda, o aviso, o olhar, hoje a praça que agora eu vou mandar! Tem bombeiro, pode apagar, tem bombeiro, pode apagar, ei! Nem bombeiro pode apagar, nem bombeiro pode apagar, nem bombeiro pode apagar, Garota pegou fogo em mim, mas eu, cheio incendiando bem, contente e feliz, Nunca respeitando o aviso, pedindo bem! É proibido fumar, é proibido... Vamo pra cima, bem Brasil! Pego uma garota e canto uma canção, Vou nela, dou um beijo, com empolgação, Um beijo sai com a isca, e a turma toda grita, o quê? É proibido fumar, é proibido... É proibido fumar, é proibido... É proibido fumar, é proibido fumar, é proibido... É proibido fumar, é proibido... Segura aí bem Brasil... Vamo arrepiar agora! É proibido! É proibido fumar, é proibido... Vam lá Brasil! O Brasil Zó Chegamos ao fim do bebê Você vai ficar com mais um trechinho dos meninos do Skank Um ótimo almoço para todo mundo Obrigado pela presença de todos aqui E por você que nos prestigiu e prestigia sempre Falou? Esse é o Bem Brasil, como morou 8 anos Muito obrigado, bom almoço E oi, oi, oi Continue com o Skank Ao gol! Não pode apagar Garota pegou fogo em mim Mas eu Te rio incendiando bem com mente feliz Nunca respeitando o aviso que diz o quê? É proibido fumar É proibido fumar É proibido fumar I love you, I love you, baby Valeu, Bem Brasil, muito obrigado, rapaziada Valeu, um grande beijo pra você E aí Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...